Teve uma boneca maior com seu tamanho real e, pelos meus cálculos, se aposentou aos 12 anos de idade. Pensa numa coisa, ela faz melhor do que você. Vem pra cá, Lady Gaga, sacanagem! Larissa Manoela! Larissa Manoela, maravilhosa! Que alegria estar aqui! É um prazer imenso ter você aqui, Larissa. Foi um passo estar aqui, que não seja o seu, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que... Peraí, nasceu sim. Ai, meu Deus, por que eu falo essas coisas? Tá ótimo. Larissa, eu queria te agradecer muito. Eu sei que agradeceu o SBT também, que liberou você. Achando que um dia eu vou lá e a resposta é nem fudendo. Larissa, vamos começar por aqui mesmo. Você, aos 18 anos, participou já de 8 filmes, 7 novelas, 14 porque reprisa no SBT, testes musicais, publicou livros. A pergunta é, quer adotar meu filho e ser vó aos 19? 18, né? Tô pensando nessa hipótese. Eu acho que vou me aposentar daqui a alguns dias. Mas é uma loucura. Porque brasileiros hoje em dia não se aposentam mais. É só os 80. A gente vai trabalhando até o fim da vida. E é isso que eu quero. Você pensa em ser mãe, por exemplo? Não agora, pelo amor de Jesus, que eu sou até presa de perguntar. Mas pensa. Penso muito. Eu tenho o meu maior exemplo em casa, que são os meus pais que são casados há 25 anos e que só tenho eu de filha. Ou seja, eu quero ter mais filhos. Mas não quiseram. Ou porque depois de 25 a gente não transa mais, porque eu já não transo há muito tempo. Eles não quiseram mesmo. Quiseram ter só você. Na verdade, quando eu comecei, eu tinha 4 anos. Então eu já comecei fazendo um terremoto ali na vida dos meus pais. E se chegasse uma criança, ela automaticamente... Você lembra quando é que você começou a ganhar seu primeiro dinheiro? Quando é que você comprou seu primeiro bem, por exemplo? Eu comecei a trabalhar muito nova. Eu fui descoberta com 4 anos e com 5 eu já estava fazendo meu primeiro trabalho. E o meu primeiro bem foi muito especial, assim. Porque eu me mudei para São Paulo, que é onde eu moro hoje. E sempre muito quente, na correria, andava muito de ônibus, de metrô e tal. Aí comprou São Paulo. E aí o meu único pedido era que a gente tivesse um carro com ar-condicionado. E eu comprei esse carro onde tinha ar-condicionado, graças a Deus. Você comprou um carro com 4 anos? Foi com 10 tatá. A vida é tão cruel. Cara, com 4 anos eu comia cocô. Não, é sério. Caramba, que curioso. Não, mas não de nojento. Sabe que eu quero comer um doce? Quer comer um docinho? Você come um cocô? Tá, tudo bem. Eu tomava remédio escondido dos meus pais. Ah, minha tarda preta? Boa? Qual? Eu tomava aquele tinto de frutti mesmo, tatá. E como é que é ser tão jovem e já ter conquistado mais do que meus pais, por exemplo, e qualquer um aqui? É muito gratificante. Gratificante é muito bom. Ser muito milionária. Muito gratificante. Porque eu trabalho desde pequena, carrego essa legião de fãs, que é o futuro da nossa geração, né? São essas crianças. A sua, inclusive... Não mete a minha nisso, querida. A minha você não vem, porque... Não, João, a minha vai ser sim. Eu já tô capitalizando em cima dela, que eu não sou boba. É a nova geração. Quer capitalizar? Eu ponho o nome do seu produto, meu filho, não me importo. É verdade. Aliás, você entrou na CBT e como é que surgiu esse convite? O Silvio tá me mandando pra cá. Ele deu uns indiretos no último programa, gente, que foi uma loucura. Mas ele quer 10%, bobo nem nada, né? Vai, 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 vai. Globo? É, exatamente. Ele fala, essa menina aí vai pra Globo. Ele já tá me dispensando, coisa louca, né? Menina, você tem coisa de Maísa, não? Não sei. Eu tenho pra mim que pode ser. Aquela... Ai, muito esquisito. Ele realmente brinca com essa situação, mas eu acho que ele tem vontade de me segurar lá, não sei dizer exatamente. O que você ganha aí? Boba. Eita. Vamos falar de um salário? Vamos falar sobre dinheiro. 50 ré mil. Você ganha mais que eu, né? Eu não sei, a gente pode discutir isso? Você acha que tudo bem? Tá tranquilo. Eu quero fazer um checklist pra saber o que você já passou ou não. Isso tem no SBT? Já pegou um atalho pra fugir do ratinho? Não, porque o estúdio fica do lado do ratinho. Já tirou o Silvio Santos do Amigo Oculto? Não, não tem amigo oculto no SBT. Já, porque não tem amigos também. Ah não, essa é a rede TV. Você já, por exemplo, recebeu um WhatsApp de Silvio Santos? É meu sonho, receber. Mas talvez pode ser um pouco difícil, né? Tipo, vem aqui, vamos rescindir o contrato. Ou alguma outra coisa. A boquema? Você chama o Silvio Santos de seu Silvio ou o vô Santos? É... Silvio Santos mesmo. Ah, tem razão. Você já foi atingida por uma nota de 100 no teu olho? Não, mas eu já peguei uma nota de 100 de aviãozinho de dentro do bolso dele. Foi uma coisa maravilhosa. Isso é roubo, Larissa. Você já encontrou o Silvio Santos em Miami, mas fingiu que não viu? Ele gritou, Marissa, é uma rouba, mas vem pra cá. Não, mas eu já bati na porta do Silvio e ele não me atendeu. Sério? Foi, foi bem frustrante. Foi com o Whindersson. Lá em Orlando. Mas é por causa do Whindersson. Não é por sua casa porque ele te ama. E nem ele peidou na sua frente, deu um passo pra lá e falou, vai pra lá, vai pra lá. Não, nunca. Não. Realmente não. Não pode falar, mas nunca teve uma história de peido de Silvio? Não, mas Maísa peidava muito no programa dele, isso eu sei. É, de verdade aparece tudo aqui. Já encontrou Ivo Holanda dando uma pegadinha no camarim? Eita, pois é. E se tivesse numa roda com essa pegadinha, você passa ou repassa? Eu repassa muito. Você já assistiu alguma novela do SBT? Já, as que eu faço geralmente eu tento ver um pouquinho, não muito, mas... E a dos outros? A dos outros não. Ah, não. Que nem eu aqui. E já roubou alguma vaga de carro de alguma das filhas do Silvio Santos? Não, eu tenho a minha. Nossa, gente. É que está claro essa parte. Desculpa. Já brincou com Maísa? Não, nunca. De verdade. As pessoas realmente gostam de falar isso na internet e colocar uma contra a outra, mas não, nunca. A Maísa é uma grande amiga. Grande? Grande porque temos, né, um pouco... Eu sou, né? Tá brincando? Agora, você largaria o SBT pela Globo? Que isso, gente? Uma pergunta com os trajetores... Não precisa responder! O silêncio! Já fala por todos nós! É, pelo amor de Deus! Você, hoje em dia, você é uma influencer? Também. Como é que funciona? Tem influencers? Tem influencers e tem algo que é má influencers. Exato! Então, mas é porque hoje tem as pessoas que trabalham com a internet e que são influencers, e aí eu uso essa influência para os produtos que eu tenho, para levar uma mensagem positiva, e tem aqueles que usam o influencer como hoje uma profissão, né? E qual foi a coisa mais louca que uma fã já fez, por exemplo, por você? Já fizeram a tatuagem sua, por exemplo? Olha, já fizeram, escreveram o meu nome, Larissa Manoela Amor Eterno... Nas costas, de uma forma bem... Mas assim ou foi o Eterno Oracle? Não, foi acho que nas costas, assim. E também já ganhei uma vaca. Uma faca ou uma foca? Uma vaca. Ah, uma vaca? Uma vaca mesmo. Uma vaca. Mas alguém falou assim, olha, é uma lembrancinha, guarda onde quiser. É uma vaca, se você quiser... Na verdade, eu trabalhei e fiz uma presença VIP para a loja de... De vacas. De roupas infantis, onde o marido da moça que estava me contratando, que hoje, na verdade, somos grandes amigos e já tenho quatro vacas, porque deu crio. Estou tendo gados antes da fazenda, que coisa louca. E aí, ele resolveu, né, o fazendeiro, resolveu me presentear com uma vaca. E aí, eu falei, por que não, não é mesmo? Mas não tinha guarda a vaca. E você foi embora aqui de táxi ou lá? Não. Ela está na fazenda dele, enquanto eu não tenho a minha. Olha, já estou planejando. Tem uma coisa aqui. Eu posso só pegar a minha água? Ah, sim, lógico. Pega tudo o que você quiser. Carinhavamente... Ei, clima bom! Clima bom! Larissa, eu já vi você, a gente já foi pra Angra, não. A gente foi pra Disney uma vez. E eu vi, você pode sair de uma montanha-russa, você pode estar cansada, você pode estar tremendo, você pode estar com qualquer tipo de coisa, que você é sempre muito simpática com seus fãs. Então, vamos ver como é que você reage dessa maneira simpática, mesmo em situações muito bizarras, no Post Brothers. Caiu uma bigorna gigantesca na tua perna, porém, mesmo com você com muita dor, o dono da fábrica de bigornas é que você mande aquele recadinho pros funcionários. Como é que você faz? O que é uma bigorna? Uma bigorna? É um negócio do meu tempo. Hoje em dia é como se fosse um... É um hater de metal. Tá, esquece bigorna. Justifique sua resposta. Nada a ver. Nada a ver. Você acabou de depilar e repara que a sua própria depiladora juntou os seus pelos e fez um lindo fantoche. E fala aí, manda um recadinho com esse fantoche de pelos. Como é que você faz? Oi, minha linda, tudo bom? A sua mãe acabou de fazer... De... Né? Um beijo! Agora você está com uma mega prisão de vento, numa situação... Tá, entendi. Eu ia perguntar o que é prisão de vento, mas é sacanagem. Não. É um negócio que nós humanos temos. É como se fosse... Não, isso eu só sei. Pelo amor de Deus, só uma bigorna aqui. Depois você me explica ali atrás. Então, como é que você grava esse vídeo? Da sua maneira fofa. Eu ia ter tupida aqui dentro, né? É. Uma dor do caramba. Mas aí eu ia falar... Oi, já ia sair. Aí eu ia continuar o vídeo. Ah, eu sempre também faço. Tudo bom, minha linda? Obrigada pelo carinho e obrigada por esse... Tudo bom, querida? Que saudade de você. Agora a gente rolou um quadro novo pra você, mas o Multishow não permite, porque ele só gosta de quadros que girem. Então vamos usar um quadro antigo mesmo. Esse é o quadro do meu programa Minhas Regras. Como uma adolescente paulista... Ai, meninas. Então, tipo, você tem quantos pets, por exemplo? Eu tenho nove pets. Aham, tudo cachorro? É tudo cachorro e eu tenho um jabuti. Mas eu não tenho muita sintonia com jabuti, ele só fica lático. Porque jabuti na verdade não morre, ele some, né? Exato. E agora com dentinhos? Você segue algum tipo de dieta, alguma alimentação regrada? Eu tento seguir, mas é um pouco difícil pra mim. Mas você é uma pessoa que come de tudo? Cara, você tem que ver a Eliana fazendo essa cara. Juro por Deus que eu nunca mais esqueci e até hoje acordo, lembrando. É maravilhoso, porque eu tinha o sonho de fazer isso daqui. Mas qual é a pergunta, Tatá? Eu já não lembro mais há muito tempo devido à fregesterona. Sensual no limite Disney Channel, é óbvio que a gente não quer ser preso. Você tem algum lado preferido? Você gosta de ser fotografada? Eu gosto de ser fotografada por esse lado aqui, Tatá. É mesmo? Você fica super à vontade fazendo foto, gata gostosa? Ai meu Deus, você é presa agora? Merda! Eu adoro, tira fotos, eu não fico nem um pouco acanhada. E agora em Lá menor. Clarissa, você já namorou quantas pessoas. Tatá, eu só não namorei o Rafa Vitti. Graças a Deus o que você fez. Porque senão eu destruía tua juventude e tua vida. E agora qual carita mais feia que você consegue fazer? Você considera que vaidosa? Um pouco, o que vocês acham? E agora como eu estive no Santos... Ai meu Deus! Mas agora como eu estive no Santos, você por acaso já leu algum livro da Sofia Barão? Bah, oi! Eu nunca li, mas eu conheço a Sofia Barão! Mas você tem vontade de ler os livros dela, por exemplo, mostrar bons livros? Bons livros! Eu gosto de bons livros, Tatá! E você fala... Por que... Você viaja todo o tempo para o Disney, ok? Ok. Oi, como você está? Se você viaja todo o tempo para outro país, você vai ouvir a língua deles e você, eu sou simulite. Eu sou da escola. Na minha escola. Você é uma escola. Não, não, não. Ah... Nunca teve um relógio, maravilhoso. E apesar de você morar em São Paulo... Você é de Guarapava. Guarapuava. 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 Que é pertíssimo de Guarapava, que fica no Paraná, no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil é uma lojinha dos Estados Unidos. Você sente saudades lá? Você tem memórias da sua infância? Eu morei muito pouco tempo lá, porque eu vim muito nova para São Paulo. Na verdade, eu tive que escolher entre Rio e São Paulo, porque eu ficava muito tempo indo e vindo. E aí, chegou um momento que a gente falou, opa, vamos parar em algum lugar, porque os trabalhos da Larissa estão mais para cá. E aí, a gente resolveu ficar em São Paulo. Como a Roberta Miranda, que fala da Roberta. Sim, porque é tipo Larissa Manoela, que é a que está aqui, e em casa a Lari, que faz cocô, xixi, tudo normal. Mas a Larissa Manoela não faz. A Larissa Manoela faz também, mas é porque é aquele arroto aqui. Entendi. Mas em casa é... Exato! Maravilhoso. Com tantas conquistas na sua trajetória, você já falou pra gente que você escreveu alguns livros, três livros. Uhum. Já leu algum? É... Sim. Você mesmo escreveu ou era Ghostwriters? É... Contei com a ajuda de um ghost também. É... E a minha mãe, né? Que sabe mais da minha vida do que eu mesma. Mais de 400 mil exemplares. Foi uma loucura. Fiquei assim, pelo amor de Deus. 400 mil? Exemplares. Minha mãe escritora vendeu 20 mil. Porque eu comprei 19 mil. Maravilhoso. Maravilhoso. É incrível. Não, mas é incrível. A gente, inclusive, tem sugestões de livros que a gente acha que você poderia lançar, por exemplo, que são, depois de Luan Santana, Larissa Emanuela, a vida e obra de uma do sertanejo, uma menina só. Crime de castigo, disciplina e educação infantil por Larissa Emanuela. 1964. O ano em que eu não havia nascido. De Carlota Maria Joaquina. A história do Brasil. O segundo SBT. Larissa Mussarella. Os segredos por trás dos queijos mais amados do país. Larissa Marighella. Para revolucionar a Tim que existe em você. E Larica Manuela. O que comer naquela fama da madrugada. Você, em Orlando, por exemplo, já encontrou Marcos Mion? E aí voltou para o Brasil. Mas tem essa coisa de um Romero Britão na sala, maneiro. Maneiro é modo de dizer pra caralho. Pessoas, na verdade, viram as minhas vizinhas, às vezes. Eu tô lá e falo, ei, olha quem eu tô aqui. Da última vez foi Débora Seco. A Nívia... Nívia Estelmo. Não pode falar produto. Ah, tá. Nívia Estelmo. Agora, você é tão abençoada, sua vida é tão maravilhosa. Eu queria fazer algumas perguntas no quadro Ex-Umana. Você já saiu do grupo da família e fingiu que foi sem querer? Aí saiu de novo? Até entenderem que era de verdade? Não, é porque minha família, assim, super, super imensa, né? Só eu, meu pai e minha mãe mesmo. Mas o contato com os meus tios e primos, a gente conversa pelo privadão mesmo. Mas dos meus pais é eu, meu pai, a mãe e meu irmão e eu saí. Caramba! Meu pai depois eu saí de novo. Que loucura. Juro. Cara, meu pai mandou... Meu pai mandou um negócio assim. Se uma senhora com uma arma e lança chamas, parar seu carro, é golpe. Porra, pai. Um negócio absurdo. Quantos dias você ficou sem lavar o cabelo, por exemplo? Quatro, cinco dias, assim. Ai, Laura. Você lava a sua calcinha no box? Muito. E deixa penduradona lá, amor. Deixa mesmo. Aí... Você faz sua própria cama, por exemplo? É, não. Tenho preguiça. Tem razão. Não, eu se estiver suja, eu durmo um mês suja e não tô nem aí. É, a minha mãe que arruma. O meu lema é assim. Pra que vai arrumar se na noite vai desmanchar de novo? Menina, eu tô assim há 20 anos de mora rato, mora gambá. Eu tô feliz. Maravilhoso. Cachorro que é uma loucura. Ah, menina. Ali eu já vou. Ali eu já faço o meu. Você já usou uma única folha de papel higiênico que foi dobrando 25 vezes pra economizá-la? Claro. Uma meia nunca usou, não, né? Não. Não, nem eu. Não, nem a ver. Você já tirou alguma bolinha de meleca e tava fazendo aquele esqueminha pra ela sair, te pegar e você fingiu que tava dançando um break assim na rua, fazendo uma coisa? Amor, olha o tamanho da minha unha. Ela gruda, economiza, maravilhoso. Aqui já tem sua palma, fica a fábrica de meleca. Aqui, já é estratégico. Sai aqui de baixo... Ai, que coisa amorosa. Ai, menina, abre uma fábrica. Meleca as Larissa Manoela. Que incríveis. Vamos lá ver no próximo vídeo. Põe água no final do shampoo pra render? Claro. Muito. Ai, que incrível. Eu achei que fosse só nós. Não, eu faço isso também, gente. Já andou de ônibus? Já muito. Não, ônibus. Sim. E alguma vez você já foi passar seu cartão e deu não autorizado? Uma mensagem que pra gente acontece direto. Você já... Por sempre. O que as pessoas não sabem é assim, gente. Todo meu dinheiro, quem cuida é meu pai e minha mãe. E eu tenho uma mesada. Uma mesada. Num cartão de... Que a gente chama de salário mínimo de uma vida. Não, eu tenho uma mesada. E aí quando eu quero gastar um pouquinho mais, eu guardo tipo uns três meses. Porque daí eu acumulo a minha mesada e aí eu gasto tudo de uma vez. Temas espinhosos para adolescentes. Eu vou fazer perguntas pra você e você, como todo adolescente, quando eu apertar... Enfiei o dedão na tua água, é isso aí. E quando eu apertar essa campainha, você muda de opinião. Ok. Peraí, isso aqui é pra você bater, não pra mim. Eu ia falar... Não quero responder, não. Não, mas não tem problema. Ah, ok. Clarice, não mexe nas minhas coisas, não. Eu tô aqui com... Eu tô com o mesmo negócio aqui. Eu tô com muita vontade já no seu programa. Tá em 18, não tem? Eu tenho. Eu vim aqui. Ah, vamos beber. Que isso? Por favor. Uma senhora grávida, beijando uma chiquitita. Que isso? Ei, a sua cara do rocarrocel, por favor. Deus que me perdoe, senhor. Você é... Ai, menina, já esqueci. Sabe quem eu acho que nasceu? Caramba, que coisa. Alguma coisa nasceu. Se não foi milho, foi criança. Foi alguma coisa. Você acha importante continuar estudando, mesmo fazendo sucesso? Com certeza. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque depende do nosso futuro, depende disso. Eu acho que a gente tem que viver uma vida muito adoidado e focar aquilo que a gente realmente tem prazer de fazer. Você acha que Léo é o homem da sua vida? É... Acho que sim. A gente tem uma sintonia muito boa e pode ser que amanhã mude de ideia. Tá ótimo. E você é consumista? Eu sou bastante consumista. Tá bom. Você começou muito cedo, você... Eu com 11 anos, por exemplo, tava sendo demitida da Xuxa e depois foi Marlene. Que isso, gente. Uma galera que odeia Marlene aqui. Ai, ai. Eu tinha sido demitida e você já tinha atuado em não só um, mas dois filmes. Você tinha feito essa maldita vontade de ser pássaro. Uhum. E o palhaço, que foi maravilhoso. Onde você conheceu o Celton. Você fez teste pra entrar pro palhaço? Fiz. Fiz teste pra entrar. E o Celton tinha também uma garota pra assistir em São Paulo, que ele iria até São Paulo pra assistir essa menina, mas ele me conheceu antes aqui no Rio. E ai, eu fiz esse teste, foi uma doideira. Inclusive, o Celton tem gravado esse teste, onde eu imito a Lady Kate e conquisto o coração de Celton Mello. Por favor. Faz um tempo que eu não faço, desculpa. Eu vou providenciar o vídeo pra você. Ah, tá bom. Eu li um adesivo numa Kombi, que você pretende estudar cinema. Isso. Mas pretende dirigir, ser diretora. Aham, é. Esse amor veio por conta de eu observar muito o Celton fazendo isso. E os diretores, hoje em dia, me dão muito esse espaço pra eu também aprender. Porque a prática é muito importante. Mas você largaria a vida como atriz? Ah, eu não sei. Talvez mais pra frente, quando eu pensar em... Quando tiver vinte e dois. É, é, é. Mil reais. Tem que escolher. Pá. É um pouco difícil. Atuar mil reais. Larissa. Mil reais? Tem que saber isso, hein? Mil reais. Aqui. Pra você não é nada. Paulinho e Vilhena é coisa pra caralho. Pum. Uma coisa aqui que eu acho que meu pai vai até ficar envergonhado. Ele fala que cinema é igual dor de barriga. Dá rápido, né? Dá forte, passa rápido. Entendeu? Na dele, meu amor. Quando seu pai engravidar, querido, ele vai ver só. Então, cinema... Ah, Disney... Entendeu? É... Dor de barriga, Disney Celso. Tá maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.